Pessoal, boa noite. Olha só, na Covid-19 o que a gente mais quer é segurança. Segurança no cuidado, segurança com onde você vai. Porto Seguro se tornou uma cidade segura, nós damos segurança a quem chega. Eu queria dizer aqui para vocês que eu, cidadã hoje, Porto Segurança, quero ter segurança que o meu voto, ele vai ser certo, ele vai ser certeiro, aquilo que eu vou escolher. Então, dia 1º de maio, agora, vai ter um movimento nacional em prol, em defesa do voto impresso e auditável. E olha, eu queria aqui deixar o meu abraço para o Coronel Marcos Cury, do Movimento B38. Parabéns, Coronel. Nós precisamos de pessoas que também lutam pela segurança, que também lutam pela liberdade. E neste momento, nós queremos e precisamos que a nação se movimente e diga para todas as autoridades que o voto impresso, que o voto auditável é um direito nosso, é um direito do nosso povo brasileiro. Tamo junto, Coronel! As nossas publicações têm como objetivo levar informações ao povo brasileiro, sobre a atual situação em que se encontra o nosso Brasil. Se você ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para receber as novas publicações. Se gostou de como nós te levamos essas informações, compartilhe com os seus amigos e familiares. Não esqueça também de indicar o nosso canal, para seus amigos e familiares. E de assistir outros em nosso canal assim que tivermos mais informações sobre este tema, iremos publicar no canal. Este é o canal da família brasileira. Este é o canal da família brasileira.